Boa, boa Boa, boa Boa tarde, passo fundo Boa tarde, Rio Grande do Sul Sou Marina Giolo Represento a sétima região tradicionalista Região que hoje vos acolhe para esta ciranda Sou acadêmica do curso de jornalismo aqui nessa universidade A Universidade de Passo Fundo Passo Fundo, capital do Planalto Médio Polo Cultural Capital Nacional da Literatura Represento também o CTG Lalao Miranda Que esse ano completa 60 anos de história Durante o Caminhado Tradicionalista As prendas que chegam aqui Muito aprendem sobre história, geografia, usos e costumes do nosso estado Hoje posso falar às senhoras e os senhores Sobre o tema que me foi proposto Que adentre nesse salão A própria essência do Pampa Não importa a sua estampa Credo, cor ou natureza Sabemos que cada prenda Nos traz como oferenda Raiz, cultura e beleza O saudoso cantor e poeta Leonardo Ao escrever esses versos Traduziu a essência da mulher gaúcha Nos fale sobre a mulher gaúcha Uma das suas essências Começou na Revolução Parropia No ano de 1835 Quando os seus homens saíam para as guerras As mulheres distanciadas ficavam em casa Rezando pelos seus maridos e pelos seus filhos Foram essas mulheres Que sustentaram a economia do Rio Grande O tradicionalismo organizado Começa com a criação da Invernada das Prendas No ano de 1949 No 35 CTG Na cidade de Porto Alegre Sua posteira Era a senhora Lerine Meirelles Keppes Todas as mulheres que estão aqui hoje Sejam mães Tias Coordenadoras O que for Mulheres Mulheres gaúchas Certamente Dignas de uma coragem Impressionante Impressionante Sustentar a cultura de um Estado Com uma elegância É genuinamente corajoso Sempre que se lembrar de uma mulher Se faz referência à prenda gaúcha Nós O motivo dessa ciranda Que essência maravilhosa Essas mulheres Essas bravas guerreiras Que há séculos lutam Por um prol em comum A nossa cultura Merecem Todos os nossos aplausos Muito obrigada Os versos Transmitem os mais diversos sentimentos Com a nossa poesia gaúcha Dos versos de Guilherme Colares Inventário da Saudade Inventário da Saudade Rol de Benza Inventariado 20 quadros de campo De baixa qualidade Casa Casa, galpão e mangueiras Muito antigos e mal conservados 850 reses de gado geral 22 cavalos de serviço 60 capões de consumo Quatro cachorros E a memória de seis sofridas gerações Com quem ficará Com quem ficará Com quem ficará Com quem ficará Todo campo desse divino Casa, mangueira e galpão O gado é bom Com quem ficará Com quem ficará E o bem maior Não é nada Para o conceito do inventário O bem maior São as almas E as memórias Afassadas Que não conhecem Partidas e que vêm Cravadas E perdidas Pelas sombras Pelos cantos Dos napões E nas sangas E nas grotas E nas curvas Das picadas E assobiando Pelos ventos Que cortam As invernadas Compartindo Os roidões E estas almas Esquecidas Não reconhecem Valorios Nem os tindres Nem os selos Que conferem Propriedade E por certo Nem os selos Que a ganância Distribui As almas Por certo Entendem Quem sente Vê seu passado Não apenas Um bem Que se vê Ou é Mas sim Como um sonho Verdado Que nem se estima Ao valor O que pra uns É melhorado Que engorda os dois E as contas Pra outros É a paz E brinda E por certo Guarda linda As esperanças E os sonhos Das passadas As gerações O que pra uns São aguadas Que dão De beber Ao gado Pra outros É porto E banho Nas histórias Dos verões E as várzeas Desmerecidas Pelas mortes E os enchentes São a própria Alma dos campos Que revive O que matou O que pra muitos É ruína De um vodinho Que não tem luxo Que não comporta Nem mortos Nem homens Amistados Pra outros É casa História Que contam As tantas Vidas Que por ali Já passaram A voz Nova voz Guardada No ranger Das dobradiças Das muitas Forças Antigas E que o formal De uma partilha Sequer atribui Valor Nenhum Juiz Ou cartório Pode melhor Entender O que as almas Das instâncias Querem E podem contar Que for Repão Das avós Que lá Se toma Dos pais Dos apartes Dos cestrais E das tropas Do camacuã Dos bisavôs Boleadores Traçando Boiada Alçada Das gadarias Por certo As vidas Passadas São veladas Testemunhas Que bem Poucos Ouvirão E nenhum Advogado Pedirá Suas palavras Ou mesmo Seus bons Conselhos Na partilha Que aderir Quem sabe Um dia A tristeza Inventaria Os seus Recuerdos No cartório Da saudade E a justiça E a verdade Venham Meter o focinho No cuçal Da realidade E que as almas As distâncias Bratem Contra as injustiças E as misérias Ambiciosas Que profanam Sem pesar Quem sabe Quando a vida Abandonar A retina Dos muitos Olhos Sofridos Que perderam Seu lugar Os juízes Do universo Promulguem Votos Sublimes Exilando Estas almas A sempre Evar Devagar E seremos Na saudade E nas vozes Das dobradiças E seremos A memória E o calor Do nosso lar Seremos O que não cabe No formado De uma partilha Seremos Só uma distância Outros Poderão Contar A dança É um misto De sensações E emoções Como o peão Eduardo Damiani A dança Tatu Com volta No meio É a valsa O Tatu É um bichinho Manso Ser menino E namorador Já chegou No passo Fundo E no lalau Achou Uma flor O Lucas Tatu Como volta No meio Eu vim pra contar a história De um tatu que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda, volta, o tatu é meu Voltinha no meio, o tatu é teu Anda, volta, o tatu é meu Voltinha no meio, o tatu é teu O tatu é bicho manso Nunca morreu a ninguém Só com uma dentadinha Na perninha do seu bem Anda, volta, o tatu da roça Moça bonita na perna grossa Anda, volta, o tatu da roça Moça bonita na perna grossa O tatu desceu a serra Com cama de laçador Bota, volta, o tatu, tira, laço Bota, pê, a luz de amor Anda, volta, o tatu não dança O sapatíado que é o bom da dança Anda, volta, o tatu não dança O sapatíado que é o bom da dança Eu vim de amar-te sempre, sempre além da vida Eu vim de amar-te muito além do nosso adeus Eu vim de amar-te com a esperança já se grita De que meus lábios possam ver os lábios teus Quando eu morrer, te evita a Deus que nessa hora Ouça ao longe o cantar da cotoria Será minha alma que num tanto triste chora E nessa mágoa o teu nome pronuncio Eu me verei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que num verso fazem ninho Eu me verei para a glória dos pesares Onde é quase só confio nos teus carinhos Sonhos que sonhamos juntos Deixam de ser sonhos só Deixam de ser sonhos só Participar de uma ciranda cultural de prendas É o sonho de qualquer prenda Obrigado a todos que quiserem que esse meu sonho O maior sonho se tornar realidade Muito obrigado meu Rio Grande do Sul Meu eterno Rio Grande do Sul Com o Oriente do Sul Alá Luque do Sul Lula a Pirandar Dá a pirandar Na querência nativa Do Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul No Rio Grande do Sul Ditandoia História Orgulha Alvo Grande do Sul 60 anos Contuando A mais pura tradição Fala a virada